Eu cheguei aqui com uma expectativa muito alta, minhas expectativas foram superadas. Se você tocar a partir daqui, a quarta aumentada é um, dois, três, quatro. Existe uma carência desse tipo de evento voltado para a guitarra aqui no Brasil. Essa proposta de querer dividir com os amigos guitarristas do Brasil inteiro, né? Troca de experiências, conhecer e trocar ideia com as pessoas. Trocar ideia com o pessoal que está aqui, trocar ideia com o Kiko. Em dois dias você sai daqui com um ânimo renovado para estudo, para forma de estudo. Técnica, teoria, music business. Como é que funciona esse lance para você ter uma carreira bem sucedida. Sobre como se comportar no palco, como se comportar fora do palco, tu planejar tua carreira, tu saber como falar com as pessoas. Isso aí vai refletir o que? No relacionamento com a banda e com a equipe. Na tua estabilidade dentro do lugar que você toca. Vai refletir até no cachê que você recebe porque você é uma pessoa que se importa com tudo que está acontecendo. Prescindível, assim, a possibilidade de estar com um cara que tem uma metodologia incrível e uma técnica super apurada. Poder tocar com ele, poder aprender com ele, realmente está sendo muito legal, muito bacana. Detalhes, especialmente os detalhes que são o que faz toda a diferença desde os fundamentos. Vai me ajudar muito, muito na área profissional e com o estúdio que eu tenho também em Minas. O Kiko é muito gente boa, super atencioso, tirar dúvidas de todo mundo, inclusive nos intervalos do curso ele troca a maior ideia com todo mundo. Pode levantar esse dedo aqui. Se já não está levantando tanto, ele está aqui. Tudo bem. Não é só pelo Kiko, é pelo quem ele é e pela proposta que ele e a equipe dele fazem para vocês. Eu recomendo para qualquer um, de qualquer nível de guitarra. Acho que todo guitarrista que se leva a sério e leva a guitarra a sério tem que fazer esse curso para ter a sua mente aberta sobre o que é tocar guitarra. Não há desculpa para não vir. Eu vim de Portugal, sou aluno do Kiko Online, mas vindo aqui em contato direto com ele, cara a cara é outra coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho